Fala pessoal do nosso canal! No vídeo de hoje, eu e o Gabriel vamos preparar uma receita fácil e rápida que fica pronta em 10 minutos e deixa todo mundo... Quentinho! Depois desse friozinho, um caputino cremoso é top demais! Olha como é cremoso! Então, bora pro vídeo! Bora! Vamos precisar de um café solúvel! Duas xícaras de açúcar! Estão só dois ingredientes! Essa é fácil demais! Vamos precisar de uma batedeira... Adicione o café solúvel! Vamos adicionar duas xícaras de açúcar! Mistura! Uma xícara de água morna... Adicione uma xícara de água... Morna! Morna! Um xícara de água morna... Um xícara de água morna... Depois de adicionar a água morna, pega a batedeira e bate! Ué, tá louco! É pra bater na batedeira, véi! Não é possível! Ficou pronto, pessoal! Nossa, irmão, tá muito cremoso! Hum, tá bonito demais, né, Gabriel? Uhum! Olha isso aqui! Tá bem cremoso! Agora chegou aquele momento em que você vai dar uma detalhada no seu copo ou na sua xícara Antes de você colocar o leite... Você vem com o caputino assim, ó... Pega bastante caputino aqui... Olha, uma colher dessa aqui é suficiente! Dá uma passada boa aqui pra ficar com aqueles detalhes bem caprichado... Olha, vai passando aqui na borda... Você passa ele aqui... Olha como vai dando aquele acabamento... Olha como vai ficando a sua xícara de café caputino cremoso... Fácil, rápido... Nossa, é um espetáculo! E olha quantos caputinos vão render! Você vai estar sentado na sua casa... Sentindo como se você estivesse numa cafeteria chique... Olha isso, como fica maravilhoso! Isso aqui rende 60 caputinos! Não é brincadeira, não! É uma receita muito barata e fica sensacional! Como essa receita rende muito pra armazenar, é muito fácil! É só colocar dentro de um recipiente e levar ao freezer! Lembrando que ele não congela, vai manter essa mesma cremosidade! E aí é só correr pro abraço! Agora você vem com leite quente e coloca aqui... Olha que maravilha! Como vai ficando maravilhoso! É muito bom, não é, Gabriel? Sim! Já faz aí na sua casa, já deixa o joinha... Isso aqui deixa até bigodinho... Já deixa o joinha, já se inscreve no canal... E deixa o like! E deixa o like! Bastante joinha! Já comenta novas receitas... Pra mim e o Gabriel fazer pra vocês, não é, Gabriel? A gente vai testar tudo pra vocês, olha... É uma maravilha isso! Gostoso demais! Nossa, é muito bom! Muito bom! Tchau! 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 Obrigado.